Canal ETV Salva Oficial, inscreva-se no canal, ative as notificações, obrigado a todos os inscritos. Nós queríamos botar vocês dentro do saco, a gente vai botar aí o cocó dentro do saco. Você já está dentro do saco, junto com esses quatro tatucos, entendeu? Vem aqui, cofacão, cocó de Russo e Magno Sertão. E a turma aí, tudo é reunida, pois eu estou por cá. Bora, cocó e o Magno Sertão, olha, está aqui escutando a conversa, é a conversa uma só. Você vai dar duas caçadas aqui onde eu caço, no meu trecho, e eu só quero uma caçada aí no trecho que você caça. Você vai dar duas aqui, e eu vou dar só uma aí, que eu quero ver na final quem é que vai ganhar. Aí onde você caça, cocó, aí é moleza. Agora vem aqui para dentro dos talhados, para dentro das pedras, que você vai ver o que é pancada. E outra coisa, se você não quiser desse jeito, eu faço de outra maneira com você. Traga seu cachorro e nós vamos com o pé de talhado, vamos soltar os dois. E vamos fazer café quente e assar carne. Quando o cachorro estiver acuado, nós vamos lá. E nós vamos ver o que vai ficar ali nos nossos pés, catando o osso, e o que vai caçar. Traga seu cachorro para cá, e depois eu vou para o seu trecho, a rainha do tatu, dar uma caçada com você. Agora também tem uma coisa, nós vamos caçar pela amizade e pela brincadeira. Apostar, nós não vamos apostar não, para não dar muita polêmica. Agora, se você quiser, está feito o desafio. Você dá duas caçadas aqui no meu trecho, e eu quero só uma caçada aí. Que eu quero bater na sua costela e na do maguinho do sertão. Que aí não tem mais para cachorro caçar não. Aí até eu acontar tudo sem cachorro. Agora entra nessa aqui, entra nessa aqui para você levar na costela ou na coluna. Aqui sabe o que é trabalhar. E se você não caçou um cachorro bom, dessa vez você vai caçar. Tchau.